Ué, daí que tiver caído, ó, ganhou, né? É, 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 porque né? E aí, pra ser Marcelo? R$1. Hahahaha Hahahaha Tô ligado aqui, né? Tem um vídeo Tem um vídeo Tem um vídeo Tô jornalista Jornalista do pedal Eu vi a foto de você colocou a barca lá no mar lá em Batuba Foi, é Água tava aqui, ó Que água Mergulhou a bicicleta E tá aí na onda com a bicicleta Mas não era essa, né? Foi outra bike, né? É, foi nada É, foi nada É Consegue? Nem, nem Eu adoro Eu adoro, é muito gostoso É, divertir o bongo, mó Hahahaha Você morre pra deixar isso aí pra quem? Fica guardando Hahahaha Não, né? Não, eu tive o esforço De entrar na água e sair Gostou É que quando vai na praia, né? Empurra a bicicleta e sai Gostaram quando eu saio do mar, assim? Fica todo mundo olhando Da onde que veio? Eu vim lá daquela ponta lá Hahahaha Eu vim lá daquela ponta lá por baixo O cara olha assim Eu vim lá da ponta lá 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 Vai que eu vim lá lá Aí eu aumento um pouco Hahahaha Não, e o Marcelo tira cada foto Minha que eu tô assim ó Assim Não, você tá aqui Na hora que eu vou tirar a foto Ela vai... Fica assim porra Fica o carado que tá com a ponta Ele diz na hora que ele pega a gente de mesa aí Eu tô falando, eu tô rindo E aí Tá todo mundo aí, André? Acabamos chegando lá atrás Quem que tava na ponta? Oito e meia Oito e meia? Quem tá na ponta? Só? É você? Não, porque pra trás eu tô só É, é É, quem tá na ponta É, agora caiu Ah, é, eu não ia Fernando? Ó É É É É É É É É Olha, essa semana eu vou encontrar as suas miradas aqui. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, Cris. Vamos pedalar. Cara, vou buscar o pelotão lá de trás. Cadê ele? Vai lá, Bolinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quero ver ela sorrir. Quero ver ela cantar. Vamos pedalar. Você rimou, hein? Vai lá, Souza. Nas trilhas brava. Nas trilhas brava. Vai lá. Nas trilhas brava. Mas... Calma lá em 10. É o único. É eu com as máquinas aqui, que é pesada a máquina. Vamos lá. Olha o pilotão. Olha o lino. Vamos lá. Se cair, sai da fita, sai da fita. Olha o lino. Olha o lino. Olha o lino. Aê, aê, aê. Te amo, aê. Que lindo. Obrigado. Oi, tudo bem? Hoje não é fácil não, né? Não, hoje não. Deixa eu tirar uma foto tua. Ai, que bonitinho. Aê, beleza. E também tá pedalando. Que beleza. Ai, que bonitinho e diabó. Todo mundo está entendendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.